Ela falou assim Que aprendi a rir de mim Mesmo com o som do riacho Porque o riacho parece que está rindo sempre Tchá, tchá, tchá Eu fiquei pensando, é verdade Se a gente ficar pensando Amiga dos caras, você nem bebe Por isso que eu falo, cara É naquele momento lindo da natureza É muito fofo Sentindo o cheiro das cores É, entendeu? Cheiro do rex É isso aí, amiga Dualidade Um bate-papo com resumo de livros Que tratam sobre o desenvolvimento humano E as inquietações da vida moderna Com a jornalista Adriana Nicásio E a publicitária Júlia Scheibel Olá, ouvintes do Dualidade Estamos aqui em home office E vamos hoje com o livro O Inferno Somos Nós Do Ódio à Cultura de Paz De Leandro Karnal e Monja Coen E já vou começar dando uma jornalista E perguntando pra Adriana O que você achou do livro, Adriana? Ju, eu realmente gostei do livro Esse Inferno Somos Nós É um pouco uma brincadeira com A frase do Sartre que diz que o inferno Nós somos outros Somos outros Então ele traz a responsabilidade dos nossos atos E da ressignificação de todos os nossos sentimentos A monja, ela realmente me encanta O Karnal já gostava bastante dela Mas a monja é uma pessoa que eu estou descobrindo por meio da leitura E um outro livro que eu acabei de ler Que na verdade é sobre ela, que foi escrito pelo Genro Se chama Zen para Distraídos Tem uma parte que conta que uma senhora chegou para a monja e perguntou O que ela fazia numa situação extremamente delicada Porque o marido dela tinha traído com a melhor amiga A monja olha e diz O amor deles por você uniu os dois Olha que coisa linda Então, é uma forma completamente diferente de ver a vida, sabe? Eu fiquei pensando justamente nisso Como existem formas diferentes de ver Que não é nem certo nem errado, é diferente Que pode nos tornar muito mais tranquilos E que a gente desconhece É super bonito mesmo Essa história que você contou deixa a gente sem palavras Porque é a observação de uma dor Não com um olhar de dor, né? O papel dela é até mesmo como uma ponte, né? Enfim, é de uma percepção De um olhar realmente diferente Eu gosto muito do Karnal E eu acho que o Karnal, assim, por mais que ele seja historiador, filósofo Ele é muito aberto, sabe? A aceitar as pessoas que têm pensamentos diferentes dele Você vê que até no começo, no prólogo do livro A monja Coen cita que se sentiu, assim, tão intimista e simples A forma como o Karnal a recebeu de porta aberta Então, quando eles foram gravar Num domingo de manhã A sensação dela de ter sido bem recebida Com porta aberta Fez ela se sentir tranquila Com o Karnal que já era midiático Ela já considerava ele, né? Uma pessoa até mais importante Numa visão dela, assim, né? Num olhar de mídia mesmo E aí, então, indo pro primeiro capítulo O primeiro capítulo fala sobre Cultura de violência e medo E começa explicando a palavra cultura Que vem de cultivar Seja plantas, afetos, alimentos Tudo aquilo que a gente, né? Alimenta, que a gente cuida, né? E aí fala também E cita um psiquiatra chamado José Angelo Gaiarza Que fala sobre a violência Já que a gente falou de cultura Agora eles falam de violência E que a mídia, ela tá muito focada na violência Mas isso acontece porque é o diferente A violência ainda é o diferente Nós temos muito mais pessoas fazendo bondade Fazendo bem Que não gera mídia, que não gera ibope Mas que a mídia, então, estaria focada Na violência por ser o diferente E também é um olhar positivo, né? Sobre o ser humano Não, é bem interessante O que me chama atenção nesse capítulo E o que eles vão acabar desdobrando Ao longo de toda a conversa É a questão do medo Eu não sabia Eu conheço muito pouco o budismo E ela diz que o budismo O maior presente que o budismo pode te dar É a sensação de não medo Porque tem muito do desapego Você não precisa ter medo E o carnal, ele traz isso como Se você é uma pessoa com disciplina Uma pessoa organizada Você não precisa ter medo Ainda mais se você estiver com atenção Naquele momento que você tá vivendo Então é um livro que te traz noções diferentes de liberdade Diz que a liberdade Foi outra coisa que me chamou muita atenção É fazer inclusive o que você não quer fazer Mas você decidiu por fazer Porque é necessário Então não é você fazer tudo o que você quer E sendo dominado pelas suas emoções Isso é uma coisa que eu vou guardar pra mim Sabe? Ele fala sobre o medo Que muitas vezes é com medo Que as pessoas aceitam autoridade Tem pessoas que preferem até que as pessoas tenham medo Porque assim elas seguem o seu modelo Ou então enfim Não discutem Então como libertar E como sair desse medo também Quando usar o medo E quando o medo é importante Eu acho que é importante a gente fazer essas análises todas Porque muitas vezes a gente vive Com modelos de uma sociedade Que daqui a pouquinho Ela perde a sua percepção Ou o paradigma que tinha Isso a gente pode ver em várias questões Seja modelos de casamento Seja modelos de estilos de vida Então assim Estamos hoje vivendo um isolamento Por uma questão sim De um vírus Mas quantas pessoas não estão parando Pra repensar a sua vida Eu acho interessante a gente ver Sobre essa percepção também Um outro livro que eu estava lendo agora esses dias Que é Comunicação Não Violenta Que é um livro que eu também recomendo pra vocês Ele diz o seguinte Que a linguagem ela é estática E ela é estática pra ela poder representar Uma cultura que é dinâmica Então por muitas vezes A gente acaba classificando Julgando Rotulando Algo Que daqui a pouco já mudou Então Se a gente conseguir entender E perceber Que a vida ela está sempre em mudanças A gente se afastar Do julgamento Só observar E tratar as coisas Como elas são de fato Sem o nosso julgamento Sem esse olhar De moralidade Não que a gente não tenha que ser Ser moral Mas com críticas Se é diferente de mim Não presta Eu entendo Que a nossa vida Ela vai ficar mais tranquila Vai ser uma vida muito mais Prazerosa Concordo E aí a monja com ela Cita o Buda Budzativa Que é o da compaixão Que liberta Libertando o medo Das pessoas Aí ela também Traz uma referência De uma pesquisa Sobre neurociências Que diz que Pais e professores Possuem apenas 5% da capacidade De influenciar um ser humano Gente Só essa informação Já liberta Um monte de pai Um monte de mãe Aqui que a gente fica Também numa situação Preocupada Se estamos educando o suficiente Bem, sabendo que a gente Vai influenciar Só uma porcentagem Que não deixa de ser importante Toda porcentagem Na educação é importante Mas eu acho que Essa é uma informação Interessante também Que ela traz no livro Sabe? De liberdade mesmo, né? E de consciência De cada um Aí Karnal fala de Hamlet Que cita Eu poderia ser livre Em uma casca de nós Que traz a informação De que a consciência Que a gente tem Não depende do ambiente, né? Uhum, uhum E nesse capítulo Não sei se nesse capítulo Você é mais pra frente Depois eu tenho que dar uma olhada Que ele traz o Dros Varela Quando ele escreveu o livro Sobre os presidiários Ele diz que naquele momento Eles não estão em busca De liberdade Eles estão em busca De sobrevivência Então Quando você está também Em busca de sobrevivência Até a sua liberdade Ela não passa a ser A conquista mais importante Então pra você ver Os parâmetros Eles vão sempre mudando Dependendo de onde você está É, eu concordo Isso me lembrou Aquela pirâmide de Maslow Agora Que você diz das necessidades De começar a casas fisiológicas Pra depois a gente ir subindo Se a gente não Se a gente está preso Se a gente vai falar De numa situação Como uma prisão Vamos falar de liberdade Eles só pensam em sobreviver Isso E por exemplo Agora a gente está em casa Todo mundo está em home office Por conta de As pessoas Por causa desse coronavírus Só que tem gente Que está morando na rua E aí Ela vai E está sem comida Tem as creches fechadas Tem crianças aqui perto mesmo De onde a gente mora Na estrutural Que estão batendo nas creches Morrendo de fome Então quando diz Que os infernos somos nós Eu também entendo isso Quando a gente está com o nosso Olhando só pro nosso umbigo E a gente não consegue Olhar pra fora da gente Tudo fica realmente mais difícil É É a nossa cabeça Até onde a gente dá Vazão à minhoca Da nossa cabeça E não vai agir Por algo dos outros Por algo de auxiliar mesmo E aí ele seguindo Pro segundo capítulo Ele diz Disciplina que liberta E aí cita o Zazen Que Zaz seria sentar E Zen é meditar Que pra que serve isso? Pra conhecer a si mesmo E que meditar Não é uma coisa fácil Meditar é um exercício Tal Qual quando a gente faz Um exercício pro corpo Um exercício pra mente Ela também cansa Que é a tentativa de você Ir cada vez Tomando mais consciência Dos seus pensamentos E não parar a sua mente Porque mente parada É anencefalo É quem não tem mais vida Então É saber Conhecer suas emoções Seus sentimentos Tratar dessa mente dual mesmo Entendeu? Dos interrelacionamentos Enfim Ela vai trazendo essa disciplina E o Carnal Ele cita um pouco Sobre a educação dele Que já vem Uma visão mais germânica Que aí ele perde o medo De vários quesitos da vida Através da disciplina Por exemplo Se ele comer bem E cuidar bem da saúde Ele vai ter menos medo De doença Se ele cuidar bem do dinheiro Ele vai ter menos medo Que ele falte Ou mesmo de uma aposentadoria E que se ele estudar bastante Ele não vai ter medo da prova Então assim Pra gente olhar a disciplina Que é fazer muitas vezes Não o que a gente quer Mas o que a gente deve E que nos dá a liberdade Nos dá essa autonomia É isso que é muito legal Porque a gente pensa Que a liberdade Por exemplo É eu querer sentar Na frente da televisão E passar o tempo todo Comendo o que eu quero Fazendo o que eu quero Isso não é liberdade Isso você tá refém De um sentimento ali Talvez de ósseo De preguiça Ou depressão É você saber que é necessário Você levantar Fazer sua comida Você arrumar sua cama E seguir em frente Então eu acho muito legal Muito legal mesmo E eles falam sobre Um modelo de educação Que o nosso modelo de educação Ele tá muito voltado A um modelo educacional Da Prússia Que eles ensinavam As crianças desde cedo Até Eles exigiam Silêncio e ordem Então desde cedo As crianças tem que tirar A melhor nota da prova Elas tem que fazer Os melhores relatórios Porque a ideia era criar Soldados E pessoas disciplinadas Mas isso nem sempre funciona E um Intelectual que eles citam Que é o Paulo Freire Que ele diz que o mais importante Do que você criar Edifícios Criar educadores Pra poder colocar Ordem e disciplina Na sala É você trazer o interesse Pra dentro da sala de aula Pela pesquisa Pelo estudo Pelo desenvolvimento físico Motor Intelectual Cognitivo Ensinar a pessoa A ler a realidade E eu acrescento Que seria ensinar também A ler a si mesmo Porque tem um outro livro Que eu gostei Eu li muitos livros Agora recentemente É que foi Educação não violenta Que a Júlia Deve conhecer isso Muito mais do que eu Que é justamente Você ensinar a criança De que ela pode sentir O que ela quiser Que o sentimento Você não controla Mas é o que você faz Em relação a esse sentimento Que você tem que tomar cuidado Que são as decisões Que você toma É Eu até estava aqui pensando Nesses dias de home office Às vezes eu acordo Todo mundo Está em suas dificuldades De ter a sua rotina De trabalho De faxina Tudo que a gente tem que fazer Dentro de uma casa Além de educar o filho E toda essa logística Que cada um tem No seu formato Eu fico pensando Às vezes Me dá um sentimento De frustração Quando eu não consigo Fazer aquilo que eu planejei Às vezes eu planejei Pouca coisa Seja arrumar um cômodo Da casa Seja ter ficado Um pouco mais ativa Ou melhorar a alimentação Etc Aí quando eu vejo Que eu não consigo fazer Algo que depende De outra pessoa Vamos lá A gente tentou gravar O podcast algumas vezes E não deu certo Não me incomoda Por quê? Porque eu dependo do outro Mas aquilo que eu dependo Puramente de mim Eu não faço Me dá uma sensação De frustração Então eu acho Que está aí Um aprendizado para a gente Porque assim O problema é quando A gente reclama Que tem medo da prova Ou não tem medo da prova E também não quer estudar Então quando a gente Tem uma frustração A gente reclama demais Dos outros Pode ter certeza Que essa pessoa Não está fazendo nada Por si mesmo Porque quando a gente Tem a capacidade mínima Que seja De fazer alguma coisa E se sentir produtivo Ao final do dia A gente dorme melhor Pode ser pouco Essa sensação De responsabilidade Sobre si mesmo Sobre o clima Porque se a gente Faz um pouquinho Daquilo que a gente Deve fazer A sensação De sentido de vida Ela cresce Sabe A gente dorme melhor Para outro dia ser melhor Sabe É Eu lembrei De uma parte Aqui do livro Nesse mesmo capítulo Que a monja Diz Que eles ficam ali Meditando 16 horas Ali Numa posição De flor de lótus Que é uma perna Sentada Cruzada A perna direita Em cima da coxa esquerda A perna esquerda Em cima da coxa direita E que isso dói Ela fala A gente sente dor Mas ninguém se mexe E ninguém fala Por quê? Porque a diferença É que no Zen Budismo Nós mantemos a disciplina Porque temos compromisso Com nós mesmos E com o grupo No qual estamos envolvidos Então É outro aprendizado Se a gente mantém O compromisso E a responsabilidade Não só com a gente Mas com o nosso grupo É um grande ponto Também de crescimento Concordo E aí sobre o outro Que a gente pode estar Trazendo pra realidade Que é o isolamento Muitas vezes a gente Tá bem E a gente pensa Pra que não Posso dar uma saídinha Gente no começo Cada dia que eu fui Ficando em casa É como se eu marcasse Um X na minha cabeça Parabéns Você conseguiu Não sair um dia Júlia Você conseguiu Não sair mais um dia Até que foi Ficando mais comum Ficar em casa Sem a necessidade de sair Então assim É importante a gente Pensar no outro Fazer uma atitude Nossa Difícil Nossa Pelo outro O problema Não é a gente pegar O coronavírus Porque a gente Enfim Uma boa saúde Você tem uma boa saúde O problema é a gente Transmitir essa doença Então Por isso que a gente Às vezes tem que olhar E fazer sacrifícios Da gente Como eu digo Até sair da nossa bolha Do que a gente Tá pensando Nossa minhoca na cabeça Pra ajudar o próximo Porque também Se a gente ficar sozinho Só sobre a gente Fazendo tudo o que a gente quer Num egoísmo A gente também não vai ser feliz Certamente É como a liberdade Se você pode tudo fazer Talvez você nem Sinta esse prazer Daquilo que você Tá fazendo Entendeu? Entendi Aí no capítulo No terceiro capítulo Ele fala Essa maneira de pensar Também existe Que é uma referência De fazer o que não se quer Que também é libertador Foi isso que a gente Tava conversando agora E muitas vezes As pessoas Vêm Vestida De que estão fazendo O bem Mas na verdade Estão sendo autoritárias Então ele fala Um pouco sobre isso Fazer o que se quer Só o que se quer Muitas vezes é infantil E hedonista Então foi o que a gente Acabou de dizer Que muitas vezes Se a gente tem a liberdade De fazer tudo aquilo Que a gente quer Nem sempre aquilo Que a gente quer mesmo Então assim É olhar pro próximo É estar junto É só em grupo Que a gente descobre Que somos seres humanos Gente Porque senão daqui a pouco A gente tá comendo Um ou outro Numa competitividade irreal É a colaboração Que traz pra gente Uma evolução Eu acredito nisso Eu também concordo contigo A monja Hoje esse episódio Não vai ter muita dualidade não Que a gente tá meio Acho que eu tô mais tranquila Esses dias em casa É a cultura da paz É a cultura da paz Acho que eu tô mais tranquila Nesse capítulo Uma coisa que me chamou Muita atenção É a questão da impermanência Do budismo Que eles dizem o seguinte Não existe um eu permanente Não existe uma alma imortal Sempre a mesma por exemplo Enfim Eu não concordo com isso Porque como vocês sabem Eu sou espírita Pra mim existe uma alma imortal Mas o que me agrada muito É a questão de Que nada é exatamente O que era cinco minutos antes Então eles dizem assim Existe o pensar O não pensar E além do pensar E não pensar São Uma terceira coisa Que seria Sei lá Um desapego Uma tolerância Enfim Acho que é até difícil Colocar em palavras Pra poder explicar E aí eu acho Tem uma coisa Pode falar Desculpa Deu delay aqui Diz assim Que o nosso pensamento Assim como a nossa fala Tem pausas Isso é muito importante Porque lembra Na agilidade emocional Que a gente ficava pensando Aquela mente que não parava nunca Que era uma mente tagarela Então aqui eles dizem o seguinte É importante que esse pensamento Tenha pausas A música tem pausas As notas Elas não são tocadas Uma atrás da outra Há pequenos intervalos E são nesses intervalos Que você tem O significado E a beleza Então o nosso pensamento Também é importante Que ele pause É importante que a gente observe Nessa observação A gente fale Depois que o pensamento Já trabalhou Significou Também Então não só o pensamento Como a fala Ela precisa ter pausas É Acho que a vida Precisa de pausas O que a gente está vivendo Também Essa experiência É bem enriquecedora E muitas pessoas Vão ter dificuldade disso Porque entretenimento Não é pausa Se eu posso ficar vendo Netflix Se eu posso estar Minha cabeça voltada Pra fora Eu não estou voltada Pra dentro E a gente vai ter que aprender A viver Com a gente mesmo Né É Pra mim não está sendo Nada fácil Porque eu tenho duas crianças Tenho um bebê de um ano E oito meses agora Mandinha que fez cinco Trabalhando As oito horas Direto em home office Sem babar Porque a gente precisa Dispensar as pessoas Que trabalham com a gente E aí Tomando conta da casa Fazendo uma coisa Que eu nunca fiz na vida Cozinhei todos os dias Nessa semana Acho que eu cozinhei Cozinhei mais essa semana Do que eu cozinhei Nos últimos dez anos Da minha vida Olha A experiência Nossa Eu também Fiz faxinão Limpando o banheiro Vamos lá Vamos lá E trabalhando E videoconferência E segue a vida E vamos lá Que a gente Não pode parar O que eu acho impressionante Porque minha mãe Teve três filhos E ela criou esses três filhos Sem nenhum tipo de ajuda E fez faculdade Fez pós-graduação E eu fico pensando Gente Não fazem mais mulheres Como minha mãe Pelo menos eu Não sou assim A gente consegue Terceirizar muita coisa Hoje em dia E o tempo Cada vez A gente tá com uma vida Muito mais fácil Hoje em dia A vida é muito mais fácil Por isso que a gente Não pode reclamar Por isso que quando a gente Vem aquele sentimento De reclamar Provavelmente alguma coisa É da gente Que a gente não tá fazendo Eu tô tendo essa filosofia Agora de vida Junto com Com esse tipo de isolamento É Você chama atenção, Ju Por uma coisa que também Que é a questão da tolerância Não é tolerar alguém É igual você tolera um remédio Amargo ou desagradável É Pra Pro Karnal É você tolerar o outro E respeitar o outro Compreender o outro É muito mais do que tolerar É você aceitar o outro Como ele é E é difícil isso No livro Karnal A monja Coenze Fala que ela come carne Que muitas pessoas Acham um absurdo Ela ser uma monja E comer carne Ao mesmo tempo Karnal postou uma foto Com Sérgio Moro E muitas pessoas acharam Que por questões políticas Não concordaram Com a foto dele Então assim Até onde estaria A nossa tolerância Ou a percepção do outro Sobre tudo isso E o quarto capítulo Que fala sobre Tolerância e limite Tolerância como parte Da cultura de paz A tolerância seria Eu sofrer resignadamente Onde está a relevância Do que eu penso Quando há um risco de vida Então ele fala assim Que quando você Quando o seu pensamento É importante Quando é relevante Aquilo que eu estou pensando Comparado com todas As percepções Que cada um tem de vida Quando tem um risco de vida Que aí sim Talvez eu precise Intervir no pensamento Do outro Você lembra dessa parte? Não, peraí Você me confundiu É um exemplo inclusive Que ele odeia coentro Que é uma coisa assim Ah, sim É porque quando ele fala A questão da tolerância Ele diz Que você tem Sua opinião própria Então ele costuma dizer Que Deus inventou a salsa E o demônio invejoso Inventou o coentro Porque ele detesta, né? Aham Isso aqui Não faz criança nenhuma Na vida de ninguém O fato dele detestar coentro Eu, por exemplo Hoje taquei coentro na carne Delícia Adoro coentro também E aí A monja Coen Ela cita assim Um exemplo até Que a gente ficaria brava Vendo uma mãe Brigando com o filho Mas que a nossa braveza Não ajudaria em nada Na violência dela Pelo contrário A nossa braveza Seria uma parte negativa A gente estaria também Trazendo pra gente Uma sensação ruim Daquilo E não conseguiria Nem ajudá-la Não, e você A pessoa com raiva E você com raiva Você interferindo Você só ia Aumentar a raiva dela, né? Sim E aí Isso me lembrou também Um pouco De um artigo Que o Contardo Caligares Escreveu Sobre o Coringa Em outubro do ano passado E que o filme Coringa Ele traz Trouxe uma referência Para os jovens Que eu considero Muito negativa Que é quando A minha vida é ruim Ou quando eu tive problemas Eu tenho o direito De fazer a maldade Ou então assim Eu sou Não chegou a ser Uma psicopatia, né? Até a Ana Beatriz Que é uma psiquiatra Também que fala Muito sobre psicopatas E etc Diz que o O Coringa Não seria nesse caso, né? Mas assim Que a gente não tem O direito de agir De maneira errônea Na vida dos outros Baseado nas consequências Da nossa vida Que se fosse assim Imagina onde a gente estaria, né? Então assim Essa questão Da desvantagem social Ela não tem que fazer Uma referência direta Na criminologia, entendeu? Senão a gente teria que ter Uma aceitação do ressentimento Do ressentimento como um todo Entende? Que o exemplo que você deu No início do podcast É totalmente contrário Ao ressentimento É totalmente contrário Ao você ter o direito De agir de forma negativa Sobre alguém que agiu Com você ruim É Uma dica É, tava aqui pensando Que uma dica É da Da monja É que se uma pessoa Tá com raiva E começa a falar De forma muito brava Com a gente E automaticamente A gente começa a responder No mesmo tom Porque como contamina Que o ideal Seria você Parar um pouco Respirar E tentar entender Por que será Que esse ser humano Tá se manifestando De uma forma Tão prejudicial Pra ele E pro outro Que é a questão Também da empatia É você tentar entender Os motivos Que levaram ele A agir dessa forma E a tolerância Eu acho que ela Começa por aí mesmo Você conseguir entender Que o outro É um ser diferente De você Que do mesmo jeito Que você tem Problemas O outro também tem Você tem dificuldades O outro também tem E muitas vezes O que ele tá explodindo Você explodiria Da mesma forma Se estivesse naquela situação Então vamos pensar Aqui na tolerância Que ele diz o seguinte Que como a poeira Pensamentos perversos Se espalham E é difícil controlar Então pra gente começar Na nossa cultura de paz Além dos nossos atos Vamos tentar dominar Um pouco os nossos pensamentos Que a primeira pessoa A ser beneficiada Com um ambiente De tranquilidade Somos nós Concordo com você Concordo plenamente Que se o nosso salão Vamos dizer Que é o nosso cérebro Nossa cabeça Tiver bem Provavelmente no ambiente A gente vai conseguir Tá também né É Isso só vai acontecer Com autoconhecimento né Só E o quinto capítulo Fala sobre cultura de paz Na prática A cultura de paz Na prática Na verdade É o que a gente precisa Porque a cultura de paz Já está na maioria dos textos Seja desejo jurídico Ideal de civilização Projeção de comportamentos Mas ela não tá Na prática das pessoas Então Pelo olhar da monja Coenthal Não está dentro Dos corações ainda Então cultura de paz Na prática Como a gente já tem Vários textos Sobre isso A gente ainda não tem É na prática mesmo A gente não tem ainda No coração das pessoas É Não e aí eles citam Esse exemplo E esse livro com certeza Foi escrito antes do coronavírus né Mas ela diz o seguinte Que os insetos Os vírus desconhecem Passaportes e fronteiras humanas E ela diz assim Nós somos um só planeta Eu não sei exatamente Porque alguns Não querem difundir Essa expansão Essa expansão De consciência Porque tudo Tá interligado Não existe só um né É tudo É Tudo somos nós A gente tá tendo Essa percepção Agora Que quando a gente age A gente tá ajudando O próximo Nós somos interdependentes A gente depende Como a gente fala Se extinguirem as abelhas A gente vai ter Um grande problema Em toda a nossa fama Em toda a nossa flora A gente vai ter questões Como a abelha Que faz Que semeia Que leva o pólen Pra cada um E faz a plantação Que ajuda na natureza Outros animais Que comeram Quer dizer Tudo é interdependente A gente tá observando isso Agora na sociedade Pensando sobre os mais velhos Com as pessoas Com grupo de risco E nisso a gente A gente ainda tá discutindo Nesse tipo de situação Ainda do coronavírus A gente ainda tá discutindo Né Então assim Acho que ser humano Tamo aqui pra aprender E tamo em conjunto Pra isso A gente Alguns sofrem As consequências dos outros A gente vive isso Não tem como Entendeu Não é Isso você me falou E eu lembrei De uma parte Que eles colocam aqui Que é o seguinte Que quando você fala Da questão Da igualdade social Só um segundinho Porque meu Ixi Agora meu Kindle desligou Só pra completar Então vou falar aqui Do meu rascunho Quando eles falam Da igualdade social Eles dizem o seguinte Que o Ela parte de uma necessidade De igualdade Ou ela parte de um ressentimento Porque a grande dúvida É se o opressor O rico O pobre quer acabar com o rico Ou se o rico O pobre quer ser rico Pra poder oprimir O mais pobre Ele quer ocupar O lugar dele Então você vê um pouco Do que aconteceu Lá na União Soviética Provavelmente acontece Em Cuba também Os pobres Eles Assim A classe trabalhadora Chega ao poder E quando ela chega Ela tá Vivendo no luxo Enquanto a população Tá miserável Tá trabalhando Tá acreditando Realmente no sonho soviético Então por isso que O nosso sentimento Ele tem que ser Um sentimento de bondade Porque senão A gente não vai fazer diferença É Mesmo em nome De uma diferença Olha, calou Me calou Pronto Não tem jeito O livro é A cultura da paz E ele vai trazendo Vários exemplos Da situação De como viver Essa paz É o carnal Perguntando pra monja A monja Perguntando pro carnal E entre eles Eles apresentando Dentro da percepção deles Da experiência deles E da leitura Como trazer Os benefícios Da cultura de paz E no sexto capítulo Ele fala sobre respeito E autoconhecimento E traz uma frase Do Paul Valery Que é um grande poeta E pensador francês A pessoa que julga Não vai a fundo De nenhuma questão Que não tem jeito Aí que tá O respeito tá Acima do julgamento O respeito do próximo Que a gente tem que ter Ele não Se a gente ficar Num mundo raso Do julgamento Do olhar Sobre o outro A gente não vai ter Nenhuma Como é que se diz A gente não vai Viver em paz Como é que a gente vai viver Em paz Numa situação dessa E aí eles também Trazem o exemplo Que dá limites Não é ofender E traz o exemplo Do Beatles Que tinha uma dificuldade enorme Com o amor das pessoas Por eles, né Você lembra dessa parte? Eu lembro Eu só tô tentando Abrir aqui O meu livro No meu celular Porque o meu Quinto descarregou Você me dá Só um minutinho Tranquilo E aí Então eu vou falando Um pouco aqui Pra trazer um pouco Mais de informações Diz que Observar o momento Em que a irritação surge Então assim É só através Do autoconhecimento Que a gente vai poder Auxiliar as pessoas E autoconhecimento É pra vida toda Meus queridos Não tem Eu não vejo solução Porque cada vez Que a gente vai criando Maturidade A gente vai treinando Outras percepções De vida E a gente vai agindo De forma diferente Porque a gente é mutante Estamos aprendendo Estamos evoluindo Esperamos E que não seja Evolução a óbito Como cartela Não E esse capítulo É muito legal Se vocês quiserem ler só Ele já vale a pena Porque você mostra Como o Leandro Karnal E a monja Eles são pessoas Como a gente Porque eles dizem o seguinte Que eles estão tentando Não se irritar Eles estão tentando Ali manter A tranquilidade E aí às vezes O Karnal diz Que ele está cansado Com fome No trânsito E o tempo todo Ele está tentando Se manter Uma pessoa cordial Mas ele fala assim Que o Duro Às vezes ele chega No avião E ele senta Na poltrona Pronto Pra ler aquele livro Que ele escolheu Com tranquilidade E aí chega uma pessoa Do lado dele E pergunta Você pode me explicar Um pouco sobre o culto A Nossa Senhora? Então ele diz assim Não, não posso Eu quero ler meu livro Então é um pouco Você criar mesmo Os limites E é pra você ver Como as pessoas Não tem a percepção Do outro Se ele está com o livro Na mão Não custava perguntar Você vai ler? Posso te fazer uma pergunta? Quer dizer A gente não enxerga o outro Você vê A gente não enxerga o outro Simplesmente não enxerga Os nossos desejos Muitas vezes estão acima Das relações Não, e ele conta Que às vezes Ele passou ali Quatro horas Autografando o livro Fazendo uma carinha Bonitinha em cada livro Conversando Trazendo a etimologia Do nome Assim, se doando De todas as formas E ele sai cansado Às vezes Desses eventos E daí Quando ele chega No estacionamento Chega uma pessoa Tímida E fala É porque eu tenho vergonha De falar No meio das pessoas Tipo O que ele carnal Tem que pagar Pela timidez do outro Então É aquela questão Do limite também É Tem estudos Que dizem Que muitos tímidos Na verdade Ou que não querem Ter relações sociais São pessoas que Se acham Superiores aos outros Mas isso Eu vou entrar Em outra vertente Que é uma visão De análise Sobre a pessoa Mas realmente Alguns tímidos Que fazem esse papel De ir até lá na frente Pra mim Isso não é timidez Não Eu quero Uma explicação Só pra mim É uma visão egoísta E aí eles citam também Sobre o exercício Da convivência Como é complicado Esse exercício Da convivência E que é onde Eles trouxeram O título do livro também Que Satre diz Que o inferno São os outros Se o inferno Está no outro Logo por sua vez Oculta o fato De que também O paraíso Pode estar no outro Porque somos duais A gente está Não tem como Se o inferno Está no outro Significa o paraíso Em mim Ou então Se o outro É o inferno Então o paraíso É você Quer dizer É uma dicotomia Mesmo Não tem como A gente precisa Ter autoconhecimento Ter paz interior Conseguir meditar Para analisar Os nossos pensamentos E ver se as ações Que a gente tem São aquelas Que a gente gostaria de ter E que vai até o limite Que é o outro Daí o Karnal Você falou E ele fala assim Que a monja Diz que tem uma história Muito interessante De um monge Que era para vir o curto E aí o Karnal Falou que não conseguia Imaginar um monge Assim Aí ele falou assim Porque você nunca me viu Com as minhas alunas Quando ela percebe Que ela está sendo rígida Ela termina a frase Com um anjinho E que as alunas Acham que isso é Ainda mais ofensivo Fala assim Por favor Não fala um anjinho Por favor Então Eu concordo Eu não gostei dessa parte Inclusive eu gosto da monja Mas essa parte Eu não achei interessante Não gostei Porque se você sabe Que você está com raiva Aí você ainda coloca Uma frase fofinha No final É de uma ironia Isso para mim é ironia Não tem outra explicação É a vontade que ela tem De suavizar Ela Ela Viu o que ela fez Ela não tem como Engolir as palavras Porque palavras São lançadas aos ventos Você não tem como catar Então ela tenta suavizar Só que aí A interpretação do outro É justamente essa Que você teve Ela não tem a intenção De ser irônica Mas o outro percebe assim Então o outro se ofende É Para você ver Que percepções São distintas E isso é na verdade Uma válvula de escape Dela Para que ela não Externe toda A raiva dela Vamos dizer Que eu acredito Que seja isso E aí isso me lembrou Um pouco também O outro episódio Que a gente falou Desculpa Eu não sei se é raiva Às vezes é só uma forma Assim de Irritabilidade Não chega a ser uma raiva Mas é uma irritabilidade Da pessoa não ter entendido Etc Não é anjinho Quando eu usar um anjinho Você vai entender Que eu já estou Não só com raiva Pode ser uma irritabilidade Não Eu não vou ser Essa parte Monja Não precisava ter citado Isso no livro Não A ex-presidente A ex-presidente Dilma Usava querida Ou querido Amiga Amiga Quando você ouve aquele amiga Você vai perceber Que é tipo anjinho Da monja corrente E isso me lembrou O episódio Da gente Que fala O dilema Do porco espinho Não tem como A gente falar De convivência Ou de considerar O outro Como um inferno Se a gente não lembrar Do porco espinho Que é isso Temos dificuldades Estarmos sós E também temos dificuldades Estarmos juntos E que uma vez Que estamos só Num ou no outro A gente fica querendo Um e outro Não tem jeito Ela fala Meu amigo Por respeito E escolhe Qual o seu caminho Não seja morro Não fique em cima do muro Então ele diz o seguinte Fala Não Que ela fala assim Que aprendi a rir de mim Mesmo com o som do riacho Que é uma parte do livro Do Herman Hesse Se data Porque o riacho Parece que está rindo sempre Tchá 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 Eu fiquei pensando É verdade Se a gente ficar pensando Que é Tchá Tchá Amiga dos Cais Renembeb Por isso que eu falo Cara Isso aí É naquele momento lindo Da natureza É muito fofo Sentindo o cheiro Das cores É Entendeu Cheiro do Rex É isso aí Amiga É isso aí Portanto Nós podemos encontrar Um estado De mais leveza Na vida E é isso que nós Estamos buscando Mais leveza Sem doideira A gente consegue Chega lá Estamos misturando Monja com a hein Com o carnal Foco e resiliência Sétimo capítulo O que ele fala Nesse capítulo Que aqueles Que incomodam o outro Eles não percebem O todo Muitas vezes Eles estão fechados Em si mesmos Né E aí O que você tem Para falar Sobre isso Eles contam Alguns casos Nesse capítulo Que eu achei Muito legal Tipo Prostitutas Que mantêm O casamento O celular Que mantém As famílias Uma vez Que aquilo Que poderia ser O problema Muitas vezes É aquilo Que mantém Porque a pessoa Gasta energia Fora Ou então É através Por exemplo Do próprio Sombra A situação Negativa Que se mantém A pessoa Ali no dia a dia Eu não sei Eu fiquei com esse Com esse dado Aqui Com essa informação Um pouco Na dúvida Não O Karnal diz Assim Que é muito Difícil Você estar Na posição De pessoas Tipo assim Um garçom Um vendedor De loja Porque eles são Muito perturbados Pelos clientes Que as vezes É mais fácil Você estar na posição De um educador De um monge De um guru De um líder Intelectual Porque você está Falando para a multidão Você não está Interagindo com essa multidão Né E aí a monge Ela traz uma coisa Bem interessante Que você já falou Mas vale a pena repetir Que quem reclama Porque Quem está reclamando É alguém que não está bem E ele está insatisfeito Então ele acaba jogando Toda essa lama Né Acaba jogando todas As suas frustrações Pessoais Em cima do outro Para ele tentar Se libertar Mas ele não se liberta Ele só contamina É verdade Então Vou falar uma brincadeira Que vocês vão brigar comigo Você fica com a parte fofa Da situação Só dá o parabéns Se na hora de brigar Deixa para os terceiros Entendeu Não tomem você A atitude da frente Não Pode ser você Que é uma visão errônea Então Fica com a parte boa Brincadeira Gente É brincadeira do podcast E aí No oitavo capítulo Que é coesão e consenso Que quanto menos consenso A gente tem Numa sociedade Mais coesão A gente vai ter Por exemplo É necessário multas Por quê? Porque nem todo mundo Nem todo mundo tem o consenso De andar Dentro do limite Da via É coerção Coerção O que eu falei? Falei errado? Não Eu entendi coesão Mas é por causa do áudio também Pode ser Não sei Então Somos corresponsáveis Pela realidade É um ermitão É saber que Se a gente tem princípios O que eu falei também Que é da monja É se não cuidarmos Como uma maneira É uma pessoa que eu joguei no outro E o sino E o sino A gente não Não tem a briga A cultura de paz Faz uma terceira visão É isso aí Esse livro é um encontro De dois grandes Ele vale a pena Vale a pena E que a gente tenha Cada vez mais Não só em textos Mas na prática Dessa cultura da paz Que é o que a gente espera Para todo mundo Na verdade Eu estou esperando Para mim Para eu não surtar Nessa quarentena Para a Adriana E para todos Só para a gente fechar O podcast Obrigada Para o pessoal Que tem a gente até aqui E aí no próximo episódio A gente vai falar sobre Felicidade autêntica Não Não é não É do Gustavo Cerbasi Ah Então o próximo É a riqueza de uma vida simples Que é uma delícia Gente Delícia Uma vida simples Beijo Obrigada Obrigada Tchau tchau